E olha, vamos com a informação ao vivo agora, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começa no próximo domingo e amanhã a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura realiza a revisão final do pré-universitário para os estudantes que vão realizar a prova. Quem tem mais detalhes sobre essa iniciativa é a nossa repórter Aline Aragão. Últimos momentos, né Aline? Aquela revisão final para a memória ficar fresca no dia da prova. É com você. Com certeza, Tamiris, está chegando a hora, um momento muito aguardado pelos estudantes aí. O Enem, o primeiro dia de provas do Enem acontece neste domingo já e como você falou, a Secretaria da Educação de Sergipe realiza a revisão geral aqui no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira nesta sexta-feira. Para falar mais sobre esse evento, eu converso com a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, a Eliane Passos, que está aqui comigo. Eu queria saber a programação. Como é que começa? Porque eu sei que são esperados cerca de 5 mil alunos aqui no Constâncio Vieira. Qual a programação para o comecinho de manhã? Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Nós começamos no raiar do dia, porque nós temos uma expectativa, nós temos estudantes de todo o estado que estarão se deslocando aqui para Aracaju, para a grande revisão anual. Então, são 5 mil estudantes inscritos, porque nós precisamos dessa programação prévia para montar toda a estrutura. Eles têm atividades iniciais de acolhimento, seguem com as atividades dos componentes, dos conteúdos. Nós vamos começar com a redação aí e depois a gente segue com as demais áreas do conhecimento até as 18 horas. Então, os 5 mil estudantes é a estrutura montada, porque nós vamos ofertar para os estudantes material para acompanhamento dos conteúdos. Nós vamos ofertar para os estudantes lanche para eles terem as condições de ficar durante todo o dia, a refeição no intervalo da manhã para a tarde e acolhimento com a banda para animar, mostrando para eles que eles estão preparados. A senhora falou em acolhimento, falou em banda, porque é um momento também de relaxamento, de descontração. É preciso, nessa véspera, porque a gente está praticamente às vésperas da prova, é preciso desacelerar, dar aquela relaxada também para chegar bem no dia da prova. Exatamente. Nós temos a atividade conteudista, mas também temos aquela atividade que faz com que ele volte para si, para a condição física, psicológica que ele precisa ter. Nós teremos uma parte também emocional para trabalhar com eles, com profissionais da psicologia, nesse acolhimento também. Então, é um dia diferente que ele vem, se desliga da questão, das ações que estão presas, ligadas à escola e vem para cá para interagir com os colegas, para que ele tenha um clima emocional propício para a tranquilidade que o dia da prova requer. Está chegando a hora, a hora mais esperada para esses estudantes, o Enem 2022. Esses alunos que participam, a gente falou em um número aqui, cerca de 5 mil, são alunos do pré-universitário do governo do Estado? São alunos do programa pré-universitário, que também são os alunos que estão cursando o terceiro ano do ensino médio e se inscreveram no Enem e por isso estão cursando o programa pré-universitário, mas são alunos também que já concluíram o ensino médio da rede pública estadual. Nós temos essa condição, os regressos e os que estão cursando o ensino médio. Qual a orientação para esses meninos e meninas, para esses alunos nessa reta final, nesses últimos dias prévia do Enem? Tudo aquilo que nós passamos para vocês ao longo do ano é o que fica, as mensagens dos professores, as orientações, as dicas. Confie em você, confie no programa, continue confiando no programa pré-universitário. Foi pensando em vocês que nós organizamos, temos organizado ao longo dos anos, né? Essa estrutura é o maior aulão, a maior revisão para o Enem presencial do Brasil, essa daqui em Sergipe. Então, isso assim, faz com que cada ano a gente procure buscar mais condições para preparar os nossos estudantes. Então, venha com a confiança que você tem no conteúdo, venha com a confiança que você tem que estar preparado e que o seu futuro comece a partir do seu sucesso na prova agora de domingo. É isso, muito obrigada pelas informações, pela participação ao vivo aqui com a gente. Ela trouxe uma informação importante que eu não tinha conhecimento. É o maior aulão de revisão geral do Enem do país, aqui em Sergipe. Acontece aqui no Constâncio Vieira, cerca de 5 mil alunos devem participar. É um dia festivo, eu já tive o privilégio de fazer cobertura, de acompanhar esse dia à tarde, à noite. Teve uma época que acontecia até mesmo à noite, né? Mas neste ano acontece de 8 da manhã até às 6 da tarde, são esperados estudantes de todo o Estado. É um lindo dia, um dia festivo, um dia de relaxar também, de revisar, mas de reencontrar, de fazer amigos nessa véspera desse dia tão importante para esses estudantes, também, isso que é o Enem. A expectativa é grande para todos eles, que se dedicaram, que abdicaram de festas, abdicaram de eventos, muitos abdicaram de encontros familiares também, para poder se preparar aí para esse momento. Obrigada, Aline, pelas informações.